Haha, te peguei! Andas querendo uma persiana direitinho da fábrica com facilidade de pagamento? Já chegou no lugar certo. Mostra aqui pra gente. Persiana vertical. E juta a partir de três parcelas de 9,50 ao metro quadrado já instalada. É persianas Coimbra, tudo com um ano de garantia na Rota Boa 593 do Ipiranga. E o telefone? 272-2000.